Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Rede Tênis Brasil, projeto de fomento visa a inserção social e o desenvolvimento da modalidade de ponta a ponta. Semana Nacional do Vôlei, um bate-papo com o presidente da Federação Gaúcha. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TVA Esportes está começando! Estamos na Semana Nacional do Vôlei e para homenagear a data que homenageia um dos esportes mais populares e que deu mais conquistas ao Brasil, a Federação Gaúcha de Vôleibol promoveu no último domingo em estrela a primeira Copa RS da modalidade. O Torneio Adulto Feminino Aberto reuniu seis das melhores equipes gaúchas no ginásio do Colégio Martin Luther. Vôlei Nova Petrópolis, Bento Vôlei de Bento Gonçalves, APA Vôlei de Caxias do Sul, Juventus de Teutônia, Universidade de Passo Fundo e Colégio Martin Luther de Estrela. A final foi decidida entre o time da casa e a UPF, que venceu e garantiu a taça. A APA Vôlei ficou em terceiro. Vôlei gaúcho, vôlei olímpico, vôlei de praia. São assuntos que a gente vai tratar agora com o presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol, Carlos Alberto Cimino. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela gentileza, tua disponibilidade conosco aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da TVA Esportes. Uma satisfação estar com vocês novamente. Maravilha. Bom, a gente falou, começamos falando sobre a Copa RS, né? As competições sendo retomadas gradualmente? Exatamente. Nós já havíamos iniciado o vôlei de praia, com duas etapas, já estamos indo para a quarta etapa. E a Copa RS feminina, que é o adulto feminino, retomando também a categoria no estado do Rio Grande do Sul, com a participação de seis equipes. E agora, no próximo final de semana, teremos a Copa RS infantil masculino e feminino na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Maravilha. Bom, sobre a questão até mesmo o vôlei de praia, né? Fala um pouquinho das competições, o que está sendo retomado em relação até ao mesmo vôlei de praia? Como é que está essa modalidade, Cimino? Bom, o vôlei de praia, por ser em ambiente aberto, nós iniciamos o calendário antes do vôlei de quadra. Nós tivemos uma etapa ainda no mês de maio, na cidade de Santa Maria, com 23 duplas no masculino e 15 duplas no feminino. Depois tivemos uma etapa em passo fundo, já no início do mês de junho, com 24 duplas no masculino e 23 no feminino. E no final de semana que passou, tivemos aqui em São Leopoldo a terceira etapa open, que também envolveu 23 duplas de cada naipe. Próximo final de semana, teremos em Santa Rosa, o Major masculino. A etapa Major, ela tem pontuação dobrada e premiação dobrada também. Maravilha. Bom, e tudo isso requer recursos, né, Cimino? Até mesmo tem um recurso da FED Internacional para o vôlei brasileiro, também estão chegando em boa hora, né? É necessário isso também, né? É, exatamente. A Federação Internacional, a FVB, criou uma empresa chamada Volleyball World, que destina, através de patrocínios, recursos para as iniciativas do vôlei em nível mundial. A Federação Gaúcha poderá ser contemplada dentro desse programa da Volleyball World, da Federação Internacional, até pela relação de amizade e relacionamento profissional que temos com o presidente Ari Graça na FVB. Maravilha. E também, como é que está a questão da federação? Como é que está se mantendo? Até mesmo, a gente trouxe para a gente alguns relatos, até no começo desse ano, de 2021. Como é que está a questão da federação nesse momento? Bom, nós tivemos uma retração em função da parada das competições, mas agora, na retomada, nós reativamos o trabalho de home office de duas funcionárias da federação, que fazem a parte financeira e a parte técnica. E estamos com reuniões semanalmente com os filiados, montando a programação gradativamente. Esses três primeiros eventos são eventos testes. Nós, depois, faremos uma avaliação para montarmos todo o calendário do campeonato estadual, de todas as categorias, no segundo semestre, agora, de 2021. Felizmente, conseguimos fazer uma retomada, com todos os cuidados, principalmente no vôlei de quadra, onde existe um número maior de pessoas no mesmo ambiente. Mas temos certeza que, com todos os cuidados, em relação aos protocolos da Covid, nós teremos sucesso também no vôleibol de quadra. Maravilha. Bom, você falou das atividades sendo retomadas, cursos também de capacitação, vocês também estão disponibilizando, né? Isso, nós encerramos agora, no final do mês de maio, um curso de capacitação, capacitação, desculpe, de treinadores de vôlei de praia. E agora, no segundo semestre, teremos dois cursos, um de vôlei de praia e um de vôlei de quadra. Maravilha. Bom, eu não posso deixar de falar contigo sobre as Olimpíadas, né? Os atletas gaúchos para as Olimpíadas e até a tua avaliação do vôleibol para as Olimpíadas. Como é que tu está percebendo tudo isso e como é que chega a Seleção Brasileira para as Olimpíadas? E até mesmo dá uma pitada dos atletas gaúchos que vão estar junto à Seleção. Bom, vamos falar do feminino em primeiro lugar. Foi a primeira competição que encerrou da Liga das Nações, onde o Brasil sagrou-se vice-campeão, perdendo apenas para os Estados Unidos na final. Nós temos a representante do Rio Grande do Sul, que é a Fernanda Garay, que vai fazer parte dos Jogos Olímpicos, também no Japão. Com grandes chances do Brasil ir ao pódio, porque a chave do Brasil é uma chave regular. Com certeza, classificam de seis, classificam quatro. E o Brasil deve estar classificado para as oitavas de final. No masculino, temos mais chances ainda de medalha, porque nós temos também três gaúchos. O Fernando, o Cachorro, o Lucão e mais o Tales, que é o Líbero. Então, um quarto da Seleção Brasileira, que vai a Tóquio, são atletas do Rio Grande do Sul, mais o técnico Renan D'Auzotto, que foram campeões da Liga das Nações. Então, as chances de medalha no vôlei de quadra, tanto masculino quanto feminino, são muito grandes. Maravilha. Com certeza, a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo. Carlos Alberto Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol, mais uma vez, a gente agradece a tua gentileza, a tua disponibilidade conosco aqui, conversando um pouquinho das novidades da Federação e sempre aqui de portas abertas para futuras atividades, ações realizadas pela Federação. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Marcelo. E um grande abraço a todos os ouvintes da TVF. Obrigado, boa tarde. Bom, vamos continuar falando de vôlei. No Dia Nacional de Vôlei, domingo passado, como disse o próprio presidente, Carlos Cimino, a seleção masculina da modalidade arrematou mais uma taça para a sua extensa coleção, a Liga das Nações disputada em Rimini, a Itália. E o Brasil chegou à final contra a Polônia, com 15 vitórias em 17 jogos. As derrotas foram no primeiro turno para a França e Rússia, seleção campeã das duas edições anteriores. O primeiro set do duelo final começou com vitória polonesa, mas a jornada inspirada da equipe garantiu a virada e o jogo terminou 3 a 1 para a seleção brasileira, a primeira a vencer todos os seis principais torneios de nível mundial de vôlei, Liga das Nações, Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Liga Mundial e Copa dos Campeões. E agora, dia 24, o Brasil enfrenta a Tunísia em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As duas equipes dividem o grupo B com as seleções da Argentina, Estados Unidos, Rússia e França. Dois dias depois, é a vez das meninas abrirem a luta por mais um ouro olímpico. A adversária é a Coreia do Sul. República Dominicana, Japão, Sérvia e Quênia formam com elas o grupo A da competição. Melhor sorte para a seleção feminina, que, como a gente conversou anteriormente, foi derrotada pelos Estados Unidos na final da Copa das Nações, no mesmo final de semana. Assim como na decisão masculina, o duelo entre as meninas, também disputado na cidade italiana de Rimini, terminou em 3 a 1 de virada. Só que, desta vez, foi o Brasil que começou na frente. Atuais bicampeãs do torneio, as estadunidenses acabaram tomando conta do jogo e a derrota veio ao natural. Agora, é virar a chave para Tóquio. E o Brasil já tem 279 atletas classificados para os Jogos Olímpicos a serem disputados a partir deste mês. Os últimos, os tenistas Bruno Soares e Marcelo Melo, foram confirmados esta semana. Os passaportes dos atletas garantiram um almejado carimbo por causa da posição deles no ranking combinado. 13º e 18º colocado na classificação mundial de duplas. Bruno e Marcelo disputarão juntos a 3ª Olimpíada. Tanto em 2012 quanto em 2016, no Rio de Janeiro, a dupla encerrou participação nas quartas de final. Eles passam a integrar a seleção olímpica ao lado do número 1 do país, Thiago Monteiro, e o medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, João Menezes. Quem também garantiu vaga olímpica esta semana foi Nubia Soares, no salto triplo. A atleta garante o classificação no troféu Disputación de Castellón, na Espanha. E justamente no último dia, estabelecido pela World Athletics para a confirmação do índice olímpico para as provas de atletismo, Nubia saltou 14,68 metros, 36 centímetros acima do limite. Na primeira tentativa, será a 3ª Olimpíada da triplista que participou dos Jogos Rio 2016. Esporte de maior representação na delegação brasileira, o atletismo, já tem 32 classificados para o Japão. E enquanto afinam a preparação para garantir medalha olímpica, os atletas brazucas de ponta frequentam pódios em competições internacionais. No domingo, o campeão olímpico de salto com vara, Thiago Brás, atingiu 5,80 metros, sua melhor marca da temporada, e foi o melhor da modalidade no True Athletics Classics. Disputado em Leferkusen, na Alemanha, o atleta dividiu o alto do pódio com o filipino Ernest Obiena, seu companheiro de treinamento na Itália. Medalha de ouro nos Jogos do Rio 2016, Thiago Brás é o recordista olímpico com 6 metros e 3 centímetros. Meeting de atletismo de Lucerna, na Suíça. Com tempo de 13 segundos e 60 décimos, Gabriel Constantino chegou em primeiro na prova dos 110 metros com barreiras e ficou com o ouro. Medalha de bronze na competição encerrada na terça-feira, Jorge Vides foi o segundo colocado na prova de 200 metros rasos, com 20 segundos e 75. Mas os 50 décimos a mais que a marca estabelecida pela World Athletics acabaram deixando o atleta fora dos jogos. Fica para a próxima. Já nos 400 metros com barreiras, o brasileiro Alisson dos Santos terminou a etapa Diamond League na capital norueguesa com uma marca histórica, 46 segundos e 38. Novo recorde sul-americano e a 15ª melhor prova da história da modalidade. Mas chegou em segundo lugar. O primeiro colocado, Karsten Warholm, da Noruega, foi 62 décimos de segundo mais rápido e acabou quebrando o recorde mundial. Os dois atletas terão mais disputas e medalhas pela frente e em Tóquio. A capital gaúcha sediou no último final de semana a segunda etapa do Circuito Brasileiro Interclubes de Esgrima. A etapa inicial, dias 19 e 20, no Rio de Janeiro, marcou a retomada do calendário nacional da modalidade após 19 meses sem competições por conta da pandemia. Capital gaúcha sediou no último final de semana a segunda etapa do Circuito Brasileiro Interclubes de Esgrima. A etapa inicial, dias 19 e 20, no Rio de Janeiro, marcou a retomada do calendário nacional da modalidade após 19 meses sem competições por conta da pandemia. Em Porto Alegre, o torneio realizado no Grêmio Náutico União reuniu os principais esgrimistas de florete do país. No sábado, a atleta da casa, Thalia Calazans, de 18 anos, conquistou o torneio juvenil feminino ao derrotar Gabriela Viana, do Clube Pinheiros de São Paulo, por 15 a 14. No masculino, o campeão sub-20 foi o atleta do paulistano, Ricardo Pacheco, que venceu Kevin Lima, do CMSP, por 15 a 13 na final. Classificado para a decisão do florete sênior no domingo, Ricardo acabou perdendo para Heitor Chimbo, do Pinheiros, por 15 a 14. Ele e Thalia estão entre as maiores promessas da esgrima brasileira. A gaúcha, de 18 anos, disputou a final sênior com a multicampeã brasileira e medalha de bronze no Pan-Americano de Lima 2019, Bia Bulcão, sendo superada por 15 a 7. Neste final de semana, em São Paulo, o Sabre será a arma da terceira etapa do circuito brasileiro Interclubes de Esgrima. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para falar de tênis, judô e agenda esportiva. Não sai daí, que é um instante só. Estamos de volta com o TVA Esportes, agora para falarmos de tênis, uma iniciativa que surgiu com o Instituto Tênis de 2002 como ferramenta de transformação social por meio do esporte e evoluiu para a Rede Tênis Brasil, projeto que visa o desenvolvimento de atletas e treinadores a fim de fomentar a modalidade no Brasil, desde a escola até a ponta. E a gente vai saber mais detalhes com a Rosane Franco, responsável pelas atividades aqui de Porto Alegre da Rede Tênis Brasil. Boa tarde, Rosane. Muito obrigado pela tua gentileza aqui conosco na TVA. Bom, fala um pouquinho para a gente do trabalho que é realizado por vocês. Bom, o projeto Massificação Marister Bueno, ele tem início nas escolas, onde nós oferecemos o tênis gratuitamente, de uma forma mais lúdica, nos períodos de educação física e escolas municipais, públicas e estaduais. A partir desse momento onde existe essa apresentação, as crianças que mostraram interesse e que podem migrar para o centro de treinamento, são oferecidos vários horários, manhã e tarde, ou nos turnos inversos, mas agora com a pandemia a gente está com uma série de protocolos. E as crianças, no momento que elas ingressam aqui no centro de treinamento, nas dependências da academia de tênis, elas passam a ter um treinamento um pouquinho diferenciado, né? Elas são direcionadas a tornar, assim, atletinhas, né? Então, elas têm um tempinho de adaptação para isso. Então, basicamente, a massificação, ela acontece assim, né? A partir daí, as crianças que mostrarem o maior interesse, claro, elas começam a participar, aprendem a jogar, aprendem a contagem, a entender um pouquinho mais sobre o jogo. Então, elas passam a competir, torneios internos, né? Para aprender posicionamento. E a partir daí, então, a gente passa a inscrevê-las em torneios federais aqui dos estados, estaduais. E algumas hoje, já com destaque, em quatro anos de tênis, já estão no circuito, inclusive o circuito COSAT, né? Que é um circuito internacional infantil juvenil que acontece na América Latina. Maravilha. Quantas crianças são atendidas? Hoje, nós atendemos mais de 4.600 crianças, né? São 11 escolas, né? Contando com ONGs e parques, tá? E aqui dentro do CT, com um período não pandêmico, nós chegamos a 153 crianças. Com um período agora de protocolo, pandemia, com um retorno, nós já conseguimos que 87 crianças retornassem. Com horários diferenciados, turmas mais reduzidas, com períodos reduzidos, para que não aconteça justamente a aglomeração. Bom, nesse período pandêmico, como tu disseste, sim, até com o retorno das atividades. Então, as atividades, nesse momento, são híbridas? De maneira online e presencial? Como é que está acontecendo? Elas são presenciais, mas normalmente, em um período que não fosse pandêmico, as crianças viriam das 14 às 18 horas. E ficariam, nesse período, elas teriam a parte técnica, a parte enquadra, a parte de preparação física, que algumas teriam na forma de aulas de Karate, né? É que nós temos voluntários, que também nos ajudam, a própria preparação física. Mas, com esse período de pandemia, o que a gente faz? A gente reduz o número de horas, faz um período maior, das 14 às 15 e 30, das 15 e 30 às 16 e 30, periodicamente, e com turmas mais reduzidas, para que todos possam praticar, né? Assim que haja a aglomeração. Só para finalizar, as crianças, a idade mínima e máxima de crianças que participam do projeto, Rosiane? Nós atendemos crianças dos 6 aos 12 anos. Então, de primeira à quinta ou sexta série, dependendo da escola, né? Muito bem. Então, essa é a faixa etária que a gente tem como ponto principal, mas não quer dizer que outras faixas etárias das próprias escolas, quando solicitadas, também não tenham o atendimento. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Rosane Franco, que é coordenadora do Instituto de Massificação Maria Esther Bueno, e que realiza as atividades aqui em Porto Alegre, da rede Tênis Brasil. O pessoal tiver mais interesse também, como entrar em contato com vocês, também procura aí pelas redes, Rede Tênis Brasil, ou até mesmo o Instituto de Massificação Maria Esther Bueno, pode ter mais informações. Rosane Franco, muito obrigado pela tua gentileza. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço, boa tarde. Um abraço. E a gente segue falando de tênis. A gaúcha Gabriela Cé foi vice-campeã do ITF W60 de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista número 2 do Brasil saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada, perdeu na final para a grega Despina Papamicaio, por 2x7x1, com parciais de 1x6, 6x3 e 6x3, em quase duas horas e meia de jogo. Mais tênis você acompanha agora na Agenda Esportiva. Termina hoje, no Rio de Janeiro, a segunda edição do Torneio Internacional Séniores. 174 tenistas da Argentina, Uruguai, Colômbia, Itália, Portugal e Tunísia, com idades entre 30 e mais de 75 anos, confirmaram presença no encontro. O torneio irá contar pontos no ranking mundial. Depois de perder em casa para o Palmeiras por 2x1 na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional terá pela frente o Corinthians, neste sábado, 9h30 da noite, na Arena Itaquera, em São Paulo. O Colorado é o 14º colocado na competição. Na Lanterna, o Grêmio recebe o Atlético Goianiense amanhã, 8h30 da noite, com foco nos primeiros três pontos e na recuperação na tabela. O Tricolor vem de sua quarta derrota, 2x0 para o Juventude, em Caxias. Com a vitória no Alfredo Jacone, a representação da Serra subiu para sexto lugar na classificação. Domingo, o time visita o Ceará, a partir das 6h15 da tarde, em Fortaleza. Muita velocidade e adrenalina em pista neste final de semana. Há poucos minutos foi dada a largada para as 4h do Velopark, prova válida pela terceira etapa do Império Endurance, Brasil 2021. Divididos nas categorias P1, P2, P3, GT3, GT4 e Light, 31 dos bólidos e protótipos mais velozes do automobilismo brasileiro disputam cada palmo dos 2.278 metros do Autódromo Internacional de Nova Santa Rita. A corrida de abertura da temporada foi realizada em abril na capital Goiânia. Em maio, foi a vez de Curitiba, no Paraná, sediar a segunda etapa. E neste domingo, no Autódromo de Goiânia, acontece a segunda etapa da Copa Turismo 1.4 Brasil. O GRID vai reunir mais de 50 veículos de motor GM 1.4 em 4 baterias, a partir das 10h30 da manhã. Entre eles, o Corsa número 97 do piloto gaúcho Luiz Senna Júnior e de Luiz Clemente Moroni, de Caxias do Sul. Segundo colocado na primeira etapa da competição em maio, no circuito de Guaporé e na classificação geral. Sete atletas da Sojipa carimbaram o passaporte olímpico. Almir Júnior e Samori Wiki, do atletismo, já estão na Europa rumo ao Japão. Esta semana foi o dia de despedida da equipe de judô em Porto Alegre. A Sojipa realizou hoje a despedida para os atletas com vaga garantida em Tóquio, no judô. O clube tem cinco atletas com passaporte olímpico. Maira Aguiar, Maria Portela, Ketlin Quadros, Rafael Macedo e Daniel Carnin. O técnico da equipe atual secretário de esportes de Porto Alegre, Kiko, destaca a preparação rumo a Tóquio. Eu acho que saem bem preparados. Os atletas que estão indo representar a Sojipa são atletas muito experientes, atletas que já foram a outros Jogos Olímpicos. A Maria Portela está indo para a sua terceira edição, a Ketlin está indo para a sua segunda edição e a Maira está indo para a quarta Olimpíada. E tem os novatos, que é o Almir, o Samori no atletismo, o Daniel e o Rafael no judô. Então a expectativa é muito boa. Os judocas gaúchos viajam confiantes num bom resultado no Japão. Estou bastante motivada. Essas últimas semanas de treinamento tem sido de lapidação, de correção dos erros e aumentar os acertos, para que no dia eu esteja 100% preparada. Acho que a equipe da Sojipa e o Brasil a gente vai chegar bem. A gente está se preparando bastante com o objetivo de conseguir a medalha. Nós temos uma equipe que mescla novas revelações com a experiência. Então, por exemplo, a Maira está indo para a sua quarta, se não me engano, a quarta Olimpíada. Então a expectativa é a melhor possível de que ela possa fazer aí uma bela participação e buscar aí sua terceira medalha olímpica. Maria Portela indo para a sua terceira, terceiros Jogos Olímpicos. Então também a expectativa é de que possa fazer uma bela participação e toda a equipe, os novos que estão chegando, possam surpreender. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. A gente agradece muito a companhia de vocês. Mais esporte aqui na TVA. Você acompanha logo mais, às 11 da manhã, com mais um jogão da Liga Nacional de Futsal. Foz Cataratas e Brasília, direto do ginásio-ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, Paraná. Eu convido a seguir aqui com a nossa programação. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto